A gente segue o nosso desafio de fazer algumas listas, né? Eu gosto, cara, eu acho que dá pra gente falar de vários assuntos em um vídeo só. A gente já fez a lista dos cinco treinadores que eu sugiro pro Atlético, se o Atlético em algum momento resolver abrir o bolso, né? Porque tem essa condição, o Atlético não ser esse clube pão duro que ele é. E acho que ficou bem legal, tá aqui no canal. A gente vai ter algumas, várias listas aqui nos próximos dias, nessa data FIFA. Se você tiver alguma sugestão, pode deixar aqui embaixo. E quando for deixar a sugestão, deixa o like, se inscreve no canal. Essa moral de vocês é muito grande. Agradecer a KTO, parceira do canal. E vamos explicar pra vocês qual é a lista da vez. A lista da vez são cinco jogadores que eu vejo na reconstrução de um Atlético vencedor. O Atlético de 2023, pra mim, ele tá num processo de reconstrução. O Atlético de 2022, ele não tinha sustentação suficiente pra segurar duas temporadas. Tanto que várias referências do Atlético de 2022 já não estão mais no clube. Eu acho que a gente tá começando uma nova jornada. Uma nova jornada onde vários bons jogadores chegaram, bons jogadores já estavam no clube. E agora a gente tem o desafio, a partir desse treinador, se vai ser o Wesley ou não, não sei. Mas o Atlético, ele tem o desafio de formar uma equipe. E o Atlético, ele tem belíssimos jogadores pra isso. Olhar uma perspectiva dos próximos dois anos, assim, uma geração como, por exemplo, foi 18, 19, 20, 21. Eu acho que o Atlético, ele pode pensar em 24, 25, com várias peças que já estão no clube. Sabendo, obviamente, que um Bento vai deixar o clube. A tendência é essa, né? Que o Vitor Roque já tá fora do clube. Então a gente tem que buscar novas alternativas pra serem referências técnicas, peças importantes, pra levar esse Atlético nos próximos anos, nos próximos momentos e até mesmo em 2023. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui nos jogadores que eu separei. Primeiro começa com esse camarada aí, que chegou e se adaptou muito rápido. Talvez a gente veja um processo acontecendo, que é o Kaká sendo o substituto do Thiago Heleno, tá? Eu sei que é complicado a gente falar isso do maior zagueiro da história do clube, mas a adaptação do Kaká, ela foi tão rápida. O nível que o Kaká vem demonstrando, ele é tão animador, que eu acho que em 2024 a gente já vai ter um Kaká como principal referência da zaga do Atlético. Porque eu acho que o principal sinal pra isso é que antigamente era o Thiago Heleno que potencializava os zagueiros, hoje é o Kaká que potencializa o Thiago Heleno. Muita força física, senso de posicionamento muito acima da média, boa capacidade em duelos individuais, velocidade. Não é à toa que o Atlético ganha uma concorrência de outros clubes relevantes do futebol brasileiro, Botafogo, Grêmio, e o Kaká ele já chega e já consegue impactar rapidamente essa zaga do Atlético. Acho um belíssimo jogador, belíssimo, belíssimo jogador. E eu acho que a partir desse momento de meio do ano, onde ele já chega, já toma a vaga de titular naturalmente, a zaga do Atlético ela não parte do Thiago Heleno. A zaga do Atlético agora ela parte do Kaká. O Atlético, se dependesse de mim, compraria os direitos do jogador, negociaria o jogador da maneira que for preciso, porque eu acho que o Kaká ele tem um futuro muito grande com a camisa do Atlético. E eu gostaria que ele ficasse mais uma, mais duas, mais três temporadas, mas só esse recorte aí que eu já tenho, eu já consigo almejar o futuro da zaga do Atlético com o Kaká. Por exemplo, algo que eu não conseguia fazer com o Pedro Henrique, porque muita gente acreditava que o Pedro Henrique seria o substituto do Thiago Heleno. Mas quando a gente vê o Kaká chegando e se impondo, a gente percebe que o Pedro Henrique em nenhum momento chegou próximo disso. Agora a gente vai dar uma olhada no próximo esse rapazinho aí, que eu acho que chegou na hora certa ou no lugar certo, né? É impressionante como o Léo Link vai nos passar uma tranquilidade absurda pra vender o Bento, velho. Porque assim, vários clubes grandes, relevantes no futebol europeu chegaram no Atlético falando o seguinte, a gente quer o Bento. O que o Atlético pode fazer? Cara, vende o Bento 15, 16, 17 milhões de euros. Porque você já tem um goleiraço. Ah, mas o Léo Link tem que ser titular hoje no lugar do Bento? Não, eu acho que as coisas elas tem que acontecer no tempo certo. O Léo é um baita goleiro, vem fazendo belíssimas partidas, vem fazendo partidas até melhores do que o Bento, sabe? O Bento nos últimos tempos não vinha sendo aquele goleiro tão decisivo. O Léo vem sendo extremamente decisivo. Então acho que em 2024 o Atlético tem esse aval pra vender o Bento. O Bento. O Léo Link é o goleiro que chega e dá tranquilidade pra gente fazer uma negociação que poderia ser muito mais nociva. Se a gente perde o Bento antes dessas atuações do Léo Link, acho que todo mundo ficaria absurdamente mais apavorado. Agora parece que a coisa ela tem lógica, né? A gente vende o Bento, tem o Léo, tá tudo certo. Acho que vai ser mais o goleiro da grande escola de goleiros do Atlético. Esse aqui, velho, quem diria, hein? Pra mim, assim, não acho um absurdo falar que tá entre os top 3, top 2 melhores jogadores da temporada do Atlético e faz falta, né? Quem diria que eu sentiria falta de Agostinho Canove? Um dos caras que eu considerava um dos piores jogadores do Atlético na temporada passada. Começa a temporada e fazendo um bom estadual, depois cai de novo, depois sobe. E não para de subir, não para de subir, não para de subir. Em questão de relevância, em questão de protagonismo, em questão de nível. Consegue mostrar intensidade alinhada à qualidade, pressiona bem, ao mesmo tempo que assiste seus companheiros botando os jogadores na cara do gol. O próprio Vitor Roque ultimamente vem fazendo muitos gols com assistências do Canove. É um cara que se movimenta muito, tem boa aceleração. Tem algumas deficiências técnicas, mas eu acho que hoje sobreviver sem Canove não é algo que o Atlético deveria fazer. Guerreiro, identificado com o clube, participou de momentos chaves, jogador de seleção. Sou entusiasta dessa versão 2023 de Agostinho Canove, o que eu acho que é a melhor temporada da vida do cara. Acho que está num momento iluminado, jogando muito e sendo cada vez melhor. E acho que vai ser uma melhora definitiva, não? Acho que é uma boa fazezinha. Acho que é realmente uma melhora definitiva do nosso Canove. Esse aí é expectativa demais, né? Camisa 10, futuro do Atlético, velho. Estou lançando até o Mullet em inspiração a Bruno Zappelli. Capacidade técnica dele é impressionante, velho. Capacidade técnica do Zappelli é impressionante. Um jogador com muita, muita, muita característica daquele cara construtor que acha passos que ninguém mais acha. Um cara que encontra caminhos no campo, muito inteligente. Vem participando de gols, vem participando de lances decisivos do Atlético. Então, assim, o Wesley falou que está estimulando Zappelli a entrar na área e acho que ele está atendendo bem. Vai desenvolver com a camisa do Atlético, naturalmente. vai estar vestindo a camisa da seleção argentina, mas eu acho que, assim, se tem uma posição que a gente tem um dono para 2023, deveria ser a camisa 10, porque esse gringuinho aí é muito, 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 muito bom de bola. E para terminar, o faz tudo, né? O faz tudo como faz falta, inclusive. Faz tudo, inclusive, falta. Nosso menino Cristianzinho, muito talentoso, velho. Muito talentoso. Às vezes, muito discreto, mas muito importante na construção desse Atlético. Muito assertivo, muito dinâmico. Pressiona bem, fisicamente muito preparado para todas as fases do jogo. Inteligente para fazer desde a saída de bola até a chegada mais à frente. Tem gol, tem entrada na área. O Cristian, cara, é, assim, ouso dizer que é o jogador mais completo do Atlético. E conto os dias para voltar, porque acho que muito do momento crítico do Atlético passa pelo Cristian, mas nessa reconstrução, acho que o Atlético tem que priorizar o Cristian. Da mesma maneira que hoje prioriza, por exemplo, o Vitor Roque, o Cristian é um talento desse nível. Iria ser convocado para a seleção... Desse nível, não sei, mas... Iria ser convocado para a seleção brasileira. Muito importante. E acho que, por exemplo, auxilia Zappelli, auxilia Canob. Quem joga ao lado do Cristian acaba sendo um jogador melhor, sabe? Então, separei aqui cinco pilares que eu acredito da reconstrução do Atlético. Jogadores de muito futuro. Jogadores alguns formados pelo clube, como é o caso do Léo. Querendo ou não, acho que o Cristian também passa por essa questão de formação do clube. Alguns jogadores que chegaram. Kaká, Canob, Zappelli. A gente ainda tem Esquivel. A gente ainda tem Coelho. O Atlético tem tudo para fazer um grande time. Um time jovem. Um time de futuro. Precisa de um treinador. Acho que o Wesley vem dando uma cara muito maior. Vem dando uma bagagem tática muito maior da equipe. E o Atlético, ele tem perspectiva. O Atlético vê luz no fim do túnel. Só precisa ter um pouquinho mais de assertividade em algumas decisões. E acreditar no processo. Acreditando no processo, esses caras aí, eles garantem muita, muita, muita coisa. Beleza, pessoal? Tamo junto é nóis. Obrigado pela moral de sempre. Valeu, valeu, valeu. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau.